Meu nome é Murilo Pereira Lourenço da Silva, eu sou do Rio de Janeiro, me formei em Direito em 2013. Eu conheci o Estratégia já faz bastante tempo, assim, eu não me recordo exatamente a data, mas, assim, há alguns anos já. Quando conheci, a contratação foi de cursos avulsos, assim, mas eu me tornei assinante do Procuradorias mais recentemente. Essa é a primeira vez que eu vou passar por essa experiência, assim, ainda não tive oportunidade. Eu acredito que a experiência presencial, nesse sentido, ela é mais fidedigna, assim, né, do que apenas a experiência online. O primeiro dia, ele foi muito importante, assim, porque você consegue fazer uma bateria muito grande de perguntas e respostas, né, e você consegue não só se submeter às perguntas, para poder conseguir responder, como você também vê os colegas, assim, e você conseguir ver como que você eventualmente responderia aquela pergunta, como o outro colega responde, e você consegue aprender não só com a sua situação de estresse, para você conseguir responder, como assimilar também características positivas dos colegas, assim, que você percebe que tem todo mundo num nível altíssimo. E aí você vai aprendendo não só com a sua, como com a dos companheiros também, foi bastante positiva. E hoje, é mais singular, assim, né, você faz um simulado completo, que foi bastante desafiador, assim. É muito parecido com o que eu acredito que vai acontecer na prova oral, pelo que a gente viu já, tipo, de vídeos de prova oral e do que os professores passam, ela é muito semelhante à experiência do confinamento, a entrada na sala também, que é treinada, e a tensão que você tem que saber, conseguir responder num tempo, com estresse, com o professor, com a arguição, e isso foi muito positivo, muito positivo. Está todo mundo tenso, né, sem saber como é que vai ser lá na hora, os colegas aqui também, todo mundo, a gente fica confinado antes ali, naquela tensão, quem é o próximo, sou eu, quem vai ser, aí a pessoa entra, aí depois você vê a pessoa saindo, com a cara, assim, meio, sobrevivi, aí você fica assim, meu Deus, agora, o próximo sou eu e tal. É bastante, você passa por uma situação de bastante nervosismo, e no dia da prova, com certeza absoluta também, que você vai estar bastante, bastante nervoso, assim. Isso é muito, isso é muito, 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 é importante, assim, porque a gente acompanha há muito tempo os professores, né, pelo vídeo, e estar aqui presencialmente com eles, a experiência é extremamente positiva, assim, porque são pessoas que nós admiramos, já nos ensinaram tanto, e aqui você tem a oportunidade de ter essa convivência, assim, né. Isso é muito positivo, todos os professores são, são pessoas muito acessíveis, muito agradáveis, assim, no trato. É o que muda um pouco na hora da argüição, né, porque tem a seriedade ali, que é insta a esse momento, mas é muito gratificante, assim, muito positivo ter esse contato com os professores. Sim, recomendaria muito, assim, foi bastante produtivo, não só o passar pela argüição, como a troca com os colegas, assim, essa convivência com os professores, a confraternização também que teve ontem, então, assim, todos os aspectos do curso eu achei muito positivos e recomendaria, assim, eu acredito que esse final de semana, assim, está sendo de um aprendizado muito, muito, muito grande, assim, porque o estudo para concurso é uma coisa muito solitária, né, é você, os seus materiais e a constância, a repetição. E aqui você consegue estar num ambiente, assim, que todo mundo vive isso, convive essa realidade e as trocas são muito boas, assim.